Bomba, bomba! Você tava com saudade de notícias bombásticas perturbando o mundo bolsonarista? Venho pra você trazer em primeira mão um áudio do ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Van Traub. E se você conhece Abraham Van Traub, sabe que ele não era qualquer ministro. É um olavista, um dos idealizadores, das cabeças pensantes, militantes, provocantes do governo Bolsonaro. Ele dizendo o que é óbvio. Pela primeira vez eu tenho que concordar com Van Traub, reconhecer que Bolsonaro está destruindo o Brasil e que nessa eleição ou a gente vota em Lula ou continuaremos a ter o país piorando nas mãos de Bolsonaro associado com o Centrão. Rony Van Traub falou uma coisa dessa. Sim, sim, você vai até entendê-lo. E mesmo que não concorde com a vertente política dele, você vai concordar com a percepção dele. Porque ele deixa muito claro o que ele quer dizer com esse áudio, que é mais completo, onde ele explica que ele tinha um projeto pro país junto com o Bolsonaro, inspirado em Bolsonaro. Mas Bolsonaro há muito tempo abandonou esse caminho, e isso é verdade. Pra permanecer na presidência, Bolsonaro se promiscuiu com o Centrão, fez o orçamento secreto e quem governa hoje é o Centrão, e desviou do caminho que o Van Traub e sua gangue queriam. E esse aparelhamento com o Centrão produziu coisas como, por exemplo, a propina de um dólar na compra de vacina, entre tantas outras destruições, vendas e esquartejamento das empresas estatais brasileiras. Van Traub reconhece. Olha, o Bolsonaro que eu queria não é esse. E se continuar dessa forma, vai piorar. A única solução é Lula. E de quebra ele ainda fala que o Moro é desqualificado. Você quer ouvir esse áudio? Eu sei que você quer. Eu sei que você gosta. Grande dia, né? Vindo de um Bolsonaro. Esse ali eu pensei que ia entrar e nunca fosse fazer nada que presta. Mas tá aí. Vem ouvir comigo. Chega pra cá, se inscreve no canal, sente o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E não se esquece, depois que você ouvir esse vídeo, se inscreve no link fixado aqui no nosso canal de podcast, que é pra ajudar se você gosta de lives. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta de lives, então a hora de você ajudar a gente a crescer esse canal de podcasts é agora. Eu vou trazer sem mais enrolações pra você o áudio. Primeiro o áudio, depois a matéria, beleza? Escuta aí, a bomba. O Sérgio Moro não é um criminoso, não é um bandido, mas ele tem muitos defeitos que alguns deles apareceram agora nesse último episódio. Por isso que eu nunca apoiei ele, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro, ao se aliar ao Centrão, ele transformou um sonho que a gente tinha de mudança no país num pesadelo. Porque hoje, ou é com o Lula, ou a gente continua piorando, porque com ele vai continuar piorando. O presidente Bolsonaro reeleito vai ter... Para, 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 volta e escuta de novo. Porque hoje, ou é com o Lula, ou a gente continua piorando, porque com ele vai continuar piorando. O presidente Bolsonaro reeleito vai ter, historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior do que o primeiro mandato. Não é no Brasil, mas no mundo inteiro. Um mandato, o segundo mandato do presidente Bolsonaro mais fraco que o atual, vai ser um horror. Vai ser um horror. Então, hoje, eu vejo isso. Eu vejo o melhor cenário é ruim. E a gente tem que se preparar para a resistência. Olha aí, o Weintraub reconhecendo. Cara, você viu? Eu falei para você na introdução. Se você ouvir com calma o Weintraub, você verá que tem honestidade e tem realidade no que ele fala, considerando o que ele entende de mundo. Se você entende que o Weintraub gosta e quer um país inspirado naquele que era o Bolsonaro, diante das eleições, racista, homofóbico, misórdia, etc, etc, esse Bolsonaro, que tinha uma visão até lúdica de ser o salvador da pátria, que ia expurgar a corrupção, fechar esse TF, acabar com tudo, você entenderá o que o Weintraub está passando agora. O Weintraub viu o Bolsonaro completamente aparelhado ao centrão, completamente submisso, vivendo de penduricários, de mais esquemas de enriquecimento de forma duvidosa, pagando prendas caríssimas, bilionárias para vários segmentos, exército, centrão, seus filhos, etc, e o Brasil está se acabando. E o país vai bolando, o dólar aumenta, a gasolina é o preço que está, os outros produtos que dependem da gasolina, você tem o quadro de estagflação, que é quando o preço das coisas sobem como se as pessoas estivessem consumindo muito mais sem o consumo. E esse país, ele não tem reversão, se você não tirar o Bolsonaro de lá. O centrão não se preocupa com nenhum tipo de ideologia, nem de prosperidade, nem de retrocesso. O centrão se preocupa em fisiologia, ficar lá sugando como se fosse uma ação em suga. E, dentro do que for possível, esquartejar as instituições e entregá-las para o mercado privado. Petrobras, Eletrobras, Correios. É isso que o centrão faz. Não que isso não possa estar dentro da primeira linha de pensamento do Ventralbe, tá? Mas essa é a inspiração. E é isso que está acontecendo. E é claro que, se você acompanha o canal há tempo suficiente, você sabe muito bem que o bolsonarismo não aceita dissidência. Ele é acusado pelo bolsonarismo de apoiar a Lula, e aí a guerra está feita. Nessa guerra, eu apago o fogo com gasolina. Eu quero ver o circo pegar fogo, porque ali nenhum presta. Apesar da fala sensata de Ventralbe de agora. Dá uma olhada nessa matéria. O ex-ministro da Educação, Abraham Ventralbe, foi às redes sociais nesta sexta-feira, dia 7, para disparar mais ataques a políticos do centrão e rebater a tese de que supostamente estaria apoiando a candidatura do ex-presidente Lula. O Ventralbe tem feito duros ataques a Jair Bolsonaro, no qual foi ministro por mais de um ano, por causa das alianças que o presidente tem feito com partidos considerados fisiológicos, no caso do centrão. O ex-ministro respondeu à divulgação de um áudio, no qual ele diz que nessas eleições, como você ouviu, o é com o Lula ou a gente continua piorando. A gravação tem sido usada pelos bolsonaristas para atacar a pré-candidatura ao governo de São Paulo, que Ventralbe quer lançar, já está lançando. Uma vez que o pré-candidato escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro é o Tarcísio Freitas. Então está aí o áudio que eu já mostrei para você. O Ventralbe gravou o vídeo para dizer que a tese de que ele apoia Lula nas eleições é mentirosa. Ele acusa políticos do centrão de criar uma coxina de fumaça. E ele não negou a autenticidade do áudio, até porque é muito clara a voz dele no áudio. Ele só diz que a ideia dele não é apoiar Lula e não é mesmo. Não é mesmo. Está claro no áudio que não é que ele está apoiando Lula. Mas ele está verificando, está constatando a simples realidade de que mesmo para ele, que pensa um país antagonista, aquele almejado pela corrente de esquerda, esse país de Bolsonaro é muito pior. E ele chega a dizer que o novo mandato de Bolsonaro seria terrível, que eu concordo. Eu só acho que é terrível agora e seria o inferno depois. A escala aumenta. Só isso que eu adicionaria. Toda essa polêmica acontece no mesmo dia em que o Nanico Brasil 35, a qual o Ventrabo se filiou esse ano, confirmou sua pré-candidatura ao governo. Ele também aproveitou para dizer que os escandos começaram a surgir no Ministério da Educação, que o Centrão passou a mandar na pasta após a sua saída. A declaração de Ventrabo, que está circulando em áudio, está sendo explorada pelo adversário. Eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro, auxiliar com o Centrão, esse aqui é o áudio que você acabou de ouvir. Então, deixa a sua opinião, deixa a sua posição para nós, porque é um áudio-bomba. É um reconhecimento. Eu acho muito importante que esse reconhecimento do que a gente diz aqui de segunda a segunda, sem descanso, venha de alguém que pensa completamente oposto a nós, completamente do outro lado da casinha. Porque no que nós discordamos como objetivo de país, concordamos em que o Bolsonaro não representa nada além de seu próprio benefício. Bolsonaro é um cara que entrou lá na presidência e depois disso só quer saber de poder, de enriquecer e, para isso, o Estado, as pessoas, a vida, a soberania, nada importa. Torra-se tudo. O que importa é ele ter os penduricais, ter o cartão corporativo, encher a conta bancária de dinheiro, de alguma forma que a gente não consegue entender, se manter no poder e se manter livre da cadeia. Esses são os objetivos de Bolsonaro. Como você pode levar um país para o futuro, se o teu objetivo, a tua meta, não é melhorar esse país, e sim apenas ficar longe da cadeia e ficar rico. Deixa a sua opinião para nós. Você concorda com o Ventrabo? Você concorda comigo? Você tem uma outra posição diferente? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, vai no canal de lives, canal Rony, eu já mudei o nome do canal para Ronycast, está em mudança, ainda temporariamente, para não ficar Rony, o Teles Podcast, o link está aqui embaixo, ou aparece no cartão aqui na tela, clica, assiste uma live, se inscreve, hoje tem live, daqui a pouquinho tem live aqui no canal, beleza? Um abraço, até mais, seis horas, tem live aqui no canal, um abraço, até mais, fui.